É-se cruel e fora de moda, mas tem gente que acha graça em matar animais silvestres indefesos. Alguns ameaçados de extinção. Para este sociólogo, a caça é herança de um Brasil atrasado que já deveria ter acabado. Onde estabeleceu que o ser humano acaba sendo maior do que esses animais e que Deus criou esses animais para a subsistência ou a sobrevivência do ser humano. Hoje, contudo, esse ser humano criado por Deus evoluiu. E é justamente dentro dessa evolução que não cabe mais as mesmas relações que nós tínhamos com os animais de mil anos, dois mil anos atrás. A única caça permitida no Brasil é a do javali, com reprodução descontrolada no país. E só é praticada por caçadores habilitados. Nós representamos os caçadores legalizados de javali. E apoiamos todas as ações da Polícia Militar Ambiental no sentido de coibir a caça ilegal de animais silvestres. Para os criminosos que insistem em depredar a fauna brasileira, a Polícia Militar de Goiás criou o Batalhão Ambiental. Para os soldados da natureza, o caçador é a caça. Agora, na pandemia, muita gente entendeu que aquele recado de ficar em casa fosse uma autorização para viajar, sair, matar bichos, pescar nos rios e florestas de Goiás. Talvez pensassem que o Batalhão Ambiental estivesse de folga ou trabalhasse em home office. E não é isso que está acontecendo. Só no Araguaia, o Batalhão Ambiental vigia mais de 700 quilômetros do rio e das suas margens. O bom senso cancelou a temporada de julho no rio. A fiscalização salvou tartarugas vivas, escondidas na areia, prontas para o abate. Não conseguiu evitar a morte de centenas de animais como esses dois jacarés totalmente esfolados. Ou dos catitus resumidos a uma carne vermelha como se fosse de um açougue. Os policiais apreenderam dezenas de armas, algumas com alto poder de destruição, como essas cartucheiras. Muita bala, muito cartucho. Também desmontou armadilhas para animais e recolheu barcos e tralhas de pesca. E o mais importante, prendeu infratores e aplicou multas pesadas. Algumas beirando 80 mil reais. Se esse animal abatido for da espécie protegida, ele vai ter a pena acrescida de um a dois terços, conforme for o animal. E a multa também será majorada, caso seja um animal de espécie protegida. Então as penas são duras. Que um dia não haja mais necessidade de polícia, cadeia e multa, para evitar que pessoas rudes e ignorantes se divirtam matando animais indefesos. Os animais fazem parte dessa dinâmica de viver em um ambiente muito mais salutar. A grande questão que nós temos que colocar agora é de que maneira nós podemos estabelecer uma relação maior com esses animais e de alguma maneira ajudar para que esses animais sobrevivam e sejam protegidos contra essas pessoas.